Olá pessoal, eu estou aqui com a Ana Paula, eu sou a Isabela do Guia do Canadá e a gente tem um material muito legal, uma mini entrevista, um bate-papo sobre educação no Canadá e Ana Paula é nossa especialista da parte de educação, então eu gostaria que ela se apresentasse para vocês. Olá pessoal, meu nome é Ana Paula Pautian, eu sou proprietária e consultora educacional na DBM International Education and Immigration e a DBM ela faz um trabalho totalmente diferente, nós cuidamos do perfil, o que significa isso? Significa que nós vamos analisar o seu perfil para te passar as melhores opções, então a gente analisa tanto o perfil como profissional acadêmico e inclusive financeiro, então nós respeitando o perfil nós passamos as melhores opções para quem deseja estudar no Canadá e para também quem deseja estudar no Canadá visando posteriormente a imigração, então isso é a DBM, fora que o nosso atendimento e suporte ele é totalmente gratuito, não cobramos nenhuma taxa de serviço. Perfeito, e só para me apresentar um pouco também, eu sou Isabela do Guia do Canadá e eu também já passei por todos esses processos de imigração, já fiz college, já emigrei, hoje eu sou cidadã, eu tenho uma carreira aqui no país também e essas perguntas que eu trago para vocês, são perguntas que muitos amigos meus perguntaram e algumas questões mais polêmicas sobre como você desenvolver a sua carreira em termos de educação, que acho que vai ser muito legal ver a perspectiva da Ana Paula, que é uma pessoa que está no mercado há muito tempo. Então, pode falar. Não, eu ia falar, sim, até porque só tem carreira no Canadá se você também investe, muitas vezes, em educação. Eu não digo apenas na educação de nível superior, mas também num curso de idioma, qualquer nível educacional, investindo no Canadá, com certeza vai te ajudar na sua carreira. E pensando um pouco no público do que a gente tem no Guia do Canadá, geralmente são profissionais que já estão no mercado há mais tempo no Brasil, pessoas que já têm uma vida no Brasil, que às vezes têm filhos e estão imigrando para o Canadá. Então, pensando nesse público, quais são as opções de estudos que a gente vê? Geralmente, eles pensam em college, mestrado e doutorado. Eu queria que você explicasse um pouquinho das diferenças entre essas opções. Sim. O college, ele possui programas mais focados e voltados para o mercado de trabalho. Então, são programas que eles vão, na maioria deles, vão ser elegíveis a uma qualificação profissional. Não apenas isso, mas uma credencial profissional. Como, por exemplo, uma pós-graduação em contabilidade, uma pós-graduação na área de projetos ou finanças, ou uma pós-graduação na área de global business, por exemplo, que são programas que você, 99% das instituições que oferecem são colleges. Então, o college, ele é mais focado, mais voltado para o mercado de trabalho. E depois nós temos as universidades, que sim, eles podem ter alguns programas, por exemplo, de pós-graduação, mas eles têm os programas de bacharelado, eles têm os programas de mestrado, e algumas universidades têm os programas de doutorado. Na questão dos mestrados, os mestrados profissionais, eles são, geralmente, os mestrados na área da administração, na área de business, e os restantes, 98% dos mestrados no Canadá, eles são acadêmicos, eles têm um processo totalmente diferente, assim como o doutorado também. Então, essa é um pouquinho das diferenças das instituições e dos que cada uma possui de programas educacionais. E a gente vê que a grande maioria dos brasileiros, eles optam por um college, e quais são as vantagens do college para a imigração? Como eu disse o treinamento, o college, ele é mais voltado para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu sou um exemplo, eu sou uma profissional formada em engenharia no Brasil. Então, se eu quero uma rápida absorção no mercado de trabalho, até por conta que o processo de revalidação da engenharia, ele acontece após a residência permanente, você tem que passar por várias etapas que podem levar até dois anos, ou alguns casos até mais. Então, para uma rápida absorção, eu faço, por exemplo, um technician ou um technology dentro da engenharia, e com isso eu já sou elegível a ter uma credencial profissional dentro da área e trabalhar como uma engenheira técnica ou como uma engenheira technology. Quero deixar bem claro que o college, ele não é um programa técnico. O college, ele é, na verdade, esses programas technology e technology, eles são a primeira etapa do ensino superior. Então, não dá para comparar a estrutura acadêmica que a gente tem no Brasil com a estrutura acadêmica que se tem no Canadá, assim como a estrutura profissional. Então, quem trabalha, por exemplo, como engineering mechanical technician vai ser uma pessoa formada em technician ou engineering mechanical technology, por exemplo. não vai ser o profissional da engenharia que tem a licença full, vamos dizer assim, a licença que abrange tudo. Então, e com isso, por exemplo, dentro da engenharia, a pessoa tem essa absorção mais rápida, ela consegue um emprego dentro do nível que pode levar ela para o processo de migração e não apenas isso, mas também pensando financeiramente. Nós estamos falando de uma carreira que paga muito bem. Então, eu vejo muitos dos nossos clientes saindo do programa já recebendo, por exemplo, 60, 70, até 80 mil dólares por ano. O que, em algumas, dependendo dos programas que você faz, você já não se forma ganhando esse valor. Então, é muito importante você entender o seu perfil, entender quais são os objetivos e qual o caminho para atingir eles. Então, é um dos motivos que o college, ele é muito mais popular, vamos dizer assim, a busca, por conta do foco no mercado de trabalho e, por conta disso, essa rápida absorção do profissional ali. E, além disso, tem o postgraduate work permit, né? Que é um vício de trabalho que vem depois do college e, dependendo, pode ser da duração do college ou muito maior do que a duração do college. Exato. Porém, não é todo college ou toda universidade que possui programas que são elegíveis ao PGWP. Então, temos que cuidar muito, tá? E é muito importante contar com uma consultora educacional para te orientar, né? Te navegar nessas informações ou também de procurar dentro do site do governo. sempre a fonte mais confiável ao site do governo. Então, tem um link que é, se você colocar no Google de Canadá, o primeiro link ali vai ser, você vai conseguir ver província, nome da instituição, se ela vai ser elegível ao PGWP. Porque daí, o que isso implica? Não apenas você ter uma permissão de trabalho após concluir o seu programa de estudo. Porém, do cônjuge, né? Ele ser elegível também uma work permit e sendo elegível a PGWP, significa que você pode utilizar aquele programa também para processos de imigração. Então, esse é o diferencial de focar no programa que seja a PGWP. Perfeito. E esses são os colleges públicos, geralmente, né? É todo college público ou tem uma regra específica? A regra é o programa, porque existem programas em instituições públicas que não são elegíveis ao PGWP. Então, existe isso. Então, tem que cuidar. Não apenas a instituição, mas também o tipo de programa, porque muitas vezes no site do governo vai ter escrito lá, a instituição XYZ, ela é elegível ao PGWP. Porém, tu tem que ir dentro da aba da instituição do site, dentro da parte do estudante internacional no programa que não seja de línguas e ali vai estar a lista dos programas. Que aí o internacional, ele tem que focar. Entendi. Então, realmente, né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? É bom ter a consultoria mesmo. Para ter essa certeza. Exato. Porque eu já vi relatos, não dentro da DBM, porque a gente sempre toma todo esse cuidado, nunca tivemos um cliente que aconteceu isso. mas eu tenho amigos que são consultoras de imigração e elas já pegaram casos de pessoas que estudaram, sim, em instituições públicas e, dependendo do programa que elas escolheram, infelizmente, tiveram investimento para ser negado. É o pânico, é o pesadelo, né? De todo imigrante, né? Que passar por uma situação dessas. Investir, que não é barato, para chegar ali e ser negado. Exatamente. E qual o critério que você recomenda para escolher esse college? Quais os critérios que vocês sugerem? Depende da pessoa. Eu sei que é uma pergunta, eu sei que é uma resposta, assim, tipo, nossa, dependemos, como assim? Normalmente, os critérios que a gente analisa é a empregabilidade. Por exemplo, não adianta eu pegar e passar um programa na área de tecnologia. Por exemplo, numa cidade que é do interior, que eu sei que, se a pessoa ir para um site, por exemplo, para o E-Gid e o Orcópolis, não vai ter quase nenhuma oportunidade na área de tecnologia. Então, não faz sentido. Uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes é que, se a instituição entrega aquele programa, não significa que naquela região existe demanda. Porque isso não é uma responsabilidade da instituição. Então, a responsabilidade da pessoa de ela analisar se naquela região vai ter empregabilidade. Por quê? Porque a gente, por exemplo, se você estudar numa região que quase não tem oportunidade de design, que não é um centro, né, para a área de design, e você gastou numa instituição 40 mil dólares no programa, logo, você vai estar comprometendo, inclusive, as suas conexões. Então, poderias gastar 40 mil em uma outra província, numa outra região, ou até menos, porém, numa região que tem a oportunidade de trabalho. Então, é assim como acontece no Brasil. No Brasil, a gente tem regiões que têm uma concentração maior de determinadas áreas e de outras áreas menor ou praticamente zero. Então, é isso que tem que cuidar bastante. Então, eu diria que é unânime, por exemplo, a área da saúde. A área da saúde, se você for para o interior, ou se você for para um grande centro, você vai se dar super bem. A área social também, fazer um community social work, fazer ou um social work, ou alguma voltada dentro dessa área, ou early childhood education, com certeza, seja interior ou seja os grandes centros, você vai ter uma absorção muito rápida, porque é muito carente de profissionais dentro dessas áreas. Porém, TI, engenharia, meio ambiente, laboratório, por exemplo, biotecnologia, entre outras, tem que sempre estar cuidando tomar esse cuidado de onde estudar se na região tem a oportunidade, porque não adianta você focar no custo de vida ou no processo de imigração, sendo que não existe processo de imigração se naquela região não absorve o teu perfil, como que você consiga se qualificar. Então, são esses pontos que você tem que estar sempre tendo cuidado. E dentro de uma cidade grande, por exemplo, Toronto ou Vancouver, que tem vários cursos parecidos de colleges que tecnicamente se parecem muito quando você olha os sites, como é que você define entre nesse caso? Eu sempre mostro a estrutura de cada programa e também os programas que são elegíveis a alguma credencial profissional. Por incrível que pareça, tem instituições que têm programas que não são elegíveis a uma credencial profissional. e o outro, escola, digamos assim, concorrente, é elegível. Então, eu sempre mostro, ó, esse programa é credenciado, esse programa não é credenciado. Então, mesmo dentro dos grandes centros, existe essa discrepância. Eu vou te dar um exemplo do International Business. International Business é uma pós-graduação de um ano e tem instituições públicas que possuem ele credenciado pela FIT, pela FIT for Trade, que é uma organização, uma associação internacional e logo, esse programa, ele é credenciado de uma maneira internacional. Então, ou seja, depois você, né, aplica e você pega essa credencial profissional internacional. Não existe instituições públicas que têm esse mesmo programa que não é credenciado e os valores são os mesmos. Nossa. Então, é isso que tem que estar cuidando bastante. Eu já ia te perguntar isso, se o preço reflete a qualidade do programa. Não. Não reflete. Porque, vou te dar um exemplo, nós temos a UVic, a Universal of Victoria, Universal of Victoria, desculpa, que fica em Victoria. Eu estudei em Victoria por seis meses, eu fiz um curso na Reynolds University e um curso rápido e o UVic também. É. E a UVic, tipo, é de encher os olhos, a estrutura. Eles têm um programa de diploma, que é um dos programas de diploma na área de business profissional, mas em conta do Canadá inteiro. sai por menos, hoje, em 2023, sai por menos de 17 mil dólares os dois anos. Isso já com livro, as credenciais profissionais. Então, a gente está falando num programa que ele elegiu uma credencial profissional na área de data, analytics, e uma na área de management. Então, ele é extremamente focado para o mercado de trabalho e a pessoa, tanto que é que a pessoa estuda três vezes por semana, para ter uma noção, e a maioria das aulas são à noite. e é um programa fenomenal, muito mais em conta, enquanto que se for para uma outra instituição na mesma região, o programa vai ser o dobro do valor, o mesmo programa. Aliás, nem o mesmo, porque não é elegível essas credenciais profissionais, por exemplo, que eu te comentei. Bastante, business diploma. Tem instituições dentro da mesma região, tem um programa de business diploma, que é o dobro. Eu não estou dizendo que interfere na qualidade, eu estou dizendo que não é porque é mais em conta que vai ser de uma qualidade inferior. Então, os dois se equiparam. Então, claro que o da universidade, ele tem uma vantagem maior, porque você tem os professores da própria universidade. Então, você tem aula dentro dos centros de TI ou da administração e os mesmos professores que dão aula para o bacharelado. E você tem como ver também os professores. Nós temos uma outra instituição, por exemplo, que é lá em Montreal, super tradicional, há mais de 50 anos, que tem um programa de 14 mil dólares na área de contabilidade. Que os nossos clientes, assim, amam, amam, amam que os professores ficam após o horário, que explicam para os alunos e é 14 mil dólares, enquanto tem instituições com o mesmo programa que cobra 40 mil dólares. Então, preço não quer dizer... E é uma pergunta que eu vejo bastante. Faz mais sentido fazer um college exatamente na sua área. Digamos que você já tem uma carreira no Brasil exatamente na área, que talvez você não aprenda muito, porque você, obviamente, já está um profissional há muito tempo. Ou fazer em alguma área associada para você aprender alguma coisa nova. Qual é a sua visão sobre isso? Você vai me odiar se eu falar depende novamente? É isso mesmo, exatamente isso. Depende. Porque, como eu estava falando da pessoa da engenharia, né? Então, se eu sou engenheira civil, então, posso ir para... Não tem nada que me impeça de fazer engenharia civil ou de ir, por exemplo, para uma outra engenharia de mineração, de maim, por exemplo. Então, existe. Porque, o que acontece? Tem pessoas que são formadas, por exemplo, eu sou da administração, faço contas a pagar e receber. Onde eu vou colocar essa pessoa? Eu posso colocá-la tanto para fazer financial ou quanto a contabilidade. Eu tenho uma pessoa que, por exemplo, ela é formada que programas que seriam interessantes. Programas na área social para ela aproveitar esse background ou ela fazer o World Child Education e pegar a licença para trabalhar dentro da educação infantil, por exemplo. Então, faz sentido, depende do que que a pessoa, ela trabalha, não apenas da formação. Do tipo, eu já tenho clientes assim, Ana, eu trabalho na área X, Y, Z e eu não quero sair da minha área. Então, perfeito. E a gente traça, então, um plano e passa as opções de programas para que não saia da área e que seja elegível essas qualificações profissionais para se solidificar no Canadá também como profissional. O meu caso era um pouco diferente, que eu queria uma carreira em marketing, só que eu já tinha estudado marketing fora, já tinha feito intercâmbio, inclusive, nessa área mais profissional. Só que eu pensei, se eu fizer marketing de novo, eu vou ficar louco. Eu já fiz várias vezes, aí eu acabei que eu fiz um college na área de business analytics, que é uma parte mais de tecnologia da informação, só para apresentar um pouco mais isso no meu currículo, porque eu já não queria rever novamente o que eu já tinha visto tantas vezes. Sim, tem outros que é na área de, por exemplo, tem muitos profissionais de marketing e aí, do tipo, está vendo que está crescendo a parte do digital, como fazer? Então, hoje temos algumas instituições no Canadá, infelizmente, são pouquíssimas que tem programas de duração de um ano dentro da área de marketing digital, por exemplo, eles focam em marketing digital. Então, que é uma outra, né, que o pessoal às vezes vai, ou o pessoal vai para as relações públicas também, muitas vezes o pessoal do marketing, porque eu não quero estudar marketing novamente, então, vai para as relações públicas, ou às vezes o pessoal vai para jornalismo, ou vai para business analytics também, que é excelente. Certo, e o que é necessário para ser aceito num college, em linhas gerais, assim? Proficiência, tem que ter proficiência, eu sempre recomendo da pessoa já fazer o plano, já com a proficiência, se ela não tem, então, resolver a questão do inglês, por exemplo, no Brasil, por conta da questão de processos de visto, gastos, enfim, tudo mais, pensando de uma maneira estratégica, hoje nós temos escolas de idiomas que possuem o pathway, o pathway é nada mais é que, uma palavra que a gente diz que é um caminho, uma ponte de provar que a pessoa está estudando, que ela está melhorando, então, o inglês, então, ela pode fazer o path dentro de uma escola de idioma parceira da instituição que ela está indo estudar esse nível superior, para fazer a demonstração também, e então, essas escolas hoje, elas têm o path online, então, a pessoa, ela não precisa sair do Brasil para resolver essa parte do inglês, então, ela pode trabalhar normalmente durante o dia e à noite estudar inglês e ela vai economizar cerca de 70% do valor do inglês, fora o gasto que ela teria com moradia, com o dia a dia, sem poder trabalhar no Canadá, porque quem é estudante de inglês não tem permissão para trabalhar, seja o estudante, seja o cônjuge, então, é uma maneira de resolver isso já no Brasil sem que tenha que largar o emprego, sem que deixe de prover financeiramente ou de organizar a vida financeira. E uma outra parte, já falando em vida financeira, tem que ter uma boa reserva de dinheiro, não porque a instituição vai exigir, a instituição vai exigir pagamentos, adiantamento de tuition, que é o valor do programa, mas o governo também do Canadá está exigindo que você tem que fazer comprovações financeiras, né? Então, tem toda uma tabela, tem toda uma estrutura ali de exigência do governo e o governo vai te exigir esses valores. E outra é o preparo psicológico, porque você não está mudando de casa dentro do teu bairro, e sim para um outro país. Eu digo que é um preparo psicológico, porque é uma cultura totalmente diferente. Então, isso também é algo que se deve se levar, se considerar muito, é a questão da saúde mental, é a questão de ter muito bem isso organizado, porque nem sempre as coisas vão funcionar da mesma maneira que a gente está acostumado no Brasil. Então, é um ritmo totalmente diferente, é uma estrutura totalmente diferente no Canadá. E a gente é uma parte é um livro em branco, você vai estar escrevendo a sua história, ninguém te conhece. Então, é um começo solitário, sem sombra de dúvida, mas com o tempo a gente vai se fortalecendo, o plano de imigração para qualquer país faz com que nós ficamos mais fortes, que a gente amadureça muito mais, porque é muita, muita coisa que acontece. Então, você sabe, você passou por isso, eu passei por isso e é um relato unânime. Então, é uma coisa que eu sempre me preocupo muito da pessoa ter essas três pilares, vamos dizer assim, do plano muito bem organizado. É muito interessante, eu não esperava que você falasse da saúde mental, mas realmente é importantíssimo. O que eu acho interessante também é que quando você vem para o Canadá, você está no zero, então, a tendência, assim que você chega, é melhorado, mas você tem que reaprender a fazer tudo, você é como se fosse um bebê, você vai ter que reaprender a pegar o metrô, você vai ter que reaprender a falar com as pessoas, a procurar um emprego, a se desenvolver, então, pelo menos assim, do zero, é difícil piorar, então, dali você cresce. Sim. É muito bom ver isso. Sim, aprender que a gente não precisa apontar para o ônibus parar, a gente vai pagar muito mico, vai pagar muito mico, mas são coisas que fazem com que nós temos mais orgulho de toda a nossa trajetória. Com certeza, é um crescimento grande, que parece que você passa, sei lá, seis meses no Canadá, parece que você está há dois anos de tanto crescimento e tanto que você teve que se esforçar, então, às vezes parece que o tempo para, mas ao mesmo tempo passa mais rápido, é uma sensação estranha. Sim, exato, e só voltar no Pathway, que você falou que online, é muito interessante essa parte do Pathway online, porque na minha época não tinha, eu queria entender como é que funciona esse Pathway exatamente, por quanto tempo geralmente você fica nesse programa? É o mesmo tempo, o Pathway, tanto no Canadá quanto no online, se você tiver que fazer todo ele, dá quase dois anos, todos os níveis, tá? Então não vai mudar o tempo dele, o tempo de que você vai cursar vai depender do teu nível, não é você que escolhe, não é a DBN que escolhe, não é a escola, então tudo vai depender do nível da pessoa, então seja online ou seja presencial, vai ser a análise do nível, vai ser a mesma coisa. No online, você vai ter um sistema de aprendizado, mas você tem três horas de aula ao vivo por dia, de segunda a sexta, com estudantes, com colegas do mundo inteiro, então não é somente brasileiros, você vai ter gente da Colômbia, Coreia do Sul, do Japão, da China, da Europa, do México, enfim, de tudo que é lugar ali, junto contigo, e eles têm um sistema e eles vão dividindo, por exemplo, agora nós vamos fazer um trabalho em grupo, então eles dividem em pequenas salinhas e você conversa com os teus colegas, você faz os exercícios, então eles conseguiram, isso é um dos ganhos durante a pandemia, de transformar a sala de aula ao vivo dentro do virtual, então o trabalho normalmente no Brasil durante o dia, por exemplo, e às sete da noite já está começando a aula, que vai até às dez, ou, ai não, Ana, eu trabalho à noite, eu não consigo fazer à noite, ou eu tenho faculdade à noite, eu consigo pela manhã, não tem problema, muitas escolas têm turmas na manhã, tarde, noite e madrugada, então, ou seja, são quatro turmas por dia, então o horário que mais encaixar para você vai ter ali uma turma para você, e o valor é muito mais econômico, é sete, é setenta por cento menos, então, dezesseis semanas, por exemplo, quatro meses é praticamente o valor de um mês presencial no Canadá, então, vale muito a pena. A pessoa é testada todo mês, como é que funciona para ela passar de nível? Ela é testada toda semana, na verdade, ou a cada duas semanas, dependendo do nível que ela está, então, é o mesmo, é a mesma estrutura do presencial, vai ter as provas, vai ter os trabalhos para entregar, vai ter o professor ali o tempo todo te auxiliando, vai ter tutores também, e você vai testando, algumas escolas, o nível ali, cada nível, eles dividem a cada quatro semanas, outras, a cada oito semanas, então, depende de qual instituição que você escolher que eles vão fazer essa divisão, e, por exemplo, a ILAC, ela, eu gosto muito deles por conta que eles dividiram em quatro semanas cada nível, então, a pessoa, ela sente que ela está evoluindo, tipo, ah, passei um nível, não, tipo, não tem que demorar tanto tempo, sabe, para passar um nível, e isso motiva muito mais, porque você sente que você está avançando, então, esse é um sistema muito bom, e um dos motivos que eu comei a ILAC, porque a ILAC é a escola que hoje mais tem parceria de PEPF, no Canadá inteiro, como a ILAC não tem, e fora que os valores deles são fenomenais. E, então, não é todo colégio que aceita o PEPF, são colégios específicos, certo?